Olá pessoal, que acompanha o canal Circulando, tudo beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui os dois veículos que estão aqui presentes na feira do veículo elétrico, aqui em frente ao estágio do Bacaembu foram disponibilizados aqui dois veículos, esse Millennium 4 aqui Scania e esse Millennium 5 aqui, Mercedes, beleza? Então continue no canal aí e roda a vinheta! Bom, vamos aqui então para o e-Millenium, vou mostrar ele aqui por dentro veículo aqui que é adaptado para rodar sem cobrador, vai ver que não tem o pulso cobrador ali é uma cadeira de costas, né? motorista que dirige cobra, tem aqui a função, aqui tem a gaveta vamos mostrar aqui o painel dele aqui o multiplex Toreb aqui o itinerário dele, aqui é do Translux aqui o painel do ar-condicionado, painel do itinerário painel de parada solicitada e o de velocidade veículo que é todo no padrão SP Trans veículo que é todo preparado para rodar nas linhas municipais de São Paulo esse veículo aqui é ano 2023, modelo 2024 está até aqui com a sequência de fabricação da Eletra e da Caio vamos ver lá no fundo do ônibus agora aqui é espaço cadeirante, também o banco aqui para quem vem com cão-guia no ônibus tomadas USB e esse ônibus aqui comporta 28 pessoas sentadas pode ver que é todo no padrão de São Paulo tomadas USB em todas as posições de cadeiras aqui no interior do veículo normalmente eles vêm com um sim e um não nesses veículos aqui, eles possuem em todas é bem legal, muito legal a configuração dele saídas do ar-condicionado vamos dar mais uma olhadinha por fora o exterior do veículo, a parte traseira você pode ver que o veículo é todo no padrão de São Paulo padrão SP Trans aqui é onde vai as luzes de frenagem o pisca, alerta e a ré do veículo veículo, três portas normalmente esse veículo aqui rodaria empresas que já foram cooperativas no passado pode vender e não tem o padrão que é acostumado a comprar nas empresas de ônibus de São Paulo mesmo assim, possui o piso baixo, mas não possui a porta esquerda conforme é bem comum isso na capital é o veículo elétrico 100% brasileiro isso daqui 100% brasileiro a gente sabe que no país possui outros veículos elétricos que não são fabricação nossa mas esse daqui é agora vamos para esse Milênio 4 15 metros trocado esse daqui já é o chassi Scania isso aqui já é no padrão de uma empresa mesmo as portas do lado esquerdo e do lado direito também no padrão de São Paulo padrão SP Trans ele já não é a tela em cima, né fechada a tela em cima igual ali no e-Milênio então vamos aproveitar para conhecer um pouquinho do interior desse veículo aqui você pode ver aqui porta esquerda vamos conhecer o interior do veículo vamos agora mostrar o painel aqui do Scania esse veículo aqui também que é léssico aqui o freio de mão aqui a abertura da porta da frente e de trás do lado esquerdo aqui a trava para destravar a porta esquerda ou para travar a porta direita aqui o multiplex Tureb aqui é o itinerário o painel do itinerário do veículo e o painel do ar-condicionado painel de parada solicitada e o de velocidade o velocímetro para que os passageiros possam ver a velocidade que o veículo está trafegando aqui todo o painel desse Scania show de bola, hein e esse veículo aqui diferente daquele do e-Milênio ele já não possui as tomadas USB em todas as posições de cadeiras aqui é um sim esse aqui já possui esse aqui também aqui no espaço para cadeirante o banquinho aqui esse já possui o posto para cobrador padrão das empresas de São Paulo agora vamos passar aqui a catraca agora vamos ver o restante do ônibus aqui como eu falei aqui já não tem tomada esse aqui já tem o mais comum é um sim ou não já no e-Milênio ele tem em todas as posições e fundo do ônibus aqui três portas do lado direito duas do lado esquerdo veículos equipados com ar-condicionado e agora todos os veículos estão vindo com essa barra de ferro aqui que é muito comum as pessoas que sentam nessa cadeira alta aqui se encostar na janela então correr o risco de acidentes até porque essas janelas elas não costumam ser tão firmes isso por questão de segurança mesmo então é bem comum todos os veículos já virem com essa barra aí você pode ver que até na janela do fundo é bem comum vamos dar uma olhadinha na parte da frente aqui do veículo aqui também todas as características esse veículo aqui é um Scania K310 6x2 Scania é lielo que significa que ele é piso baixo mesma coisa aqui na carroceria ele consegue carregar 40 passageiros sentados e 60 passageiros em pé comprimento de 15 metros com três portas à direita duas portas à esquerda aqui a altura o peso aqui e tem aqui também a altura, largura balanço dianteiro que é a metragem que tem na parte da frente antes do eixo e aqui na parte de trás após o eixo direção dele é hidráulica possui sistema de freio pneumático autonomia para 240 km possui o ar-condicionado e aqui as baterias alimentação sistema de proporção do veículo sistema auxiliar muito bacana claro que não poderia deixar de fora as configurações também do e-millenio vamos lá aqui o chassi O500U Mercedes-Benz low-end que significa que ele é piso baixo aqui é carroceria e-millenio o veículo tem capacidade para 28 passageiros sentados 42 em pé ele tem um comprimento de 12 metros possui três portas à direita ele tem um peso de 20 toneladas ele tem a largura de 2 metros 3 metros de altura balanço dianteiro aqui em milímetros que é 2780 traseiro 3420 a suspensão pneumática direção hidráulica a sistema de freio também pneumático possui ar-condicionado e aqui a autonomia que ele tem que é de 200 a 250 quilômetros com uma carga uma carga completa aqui a alimentação do veículo o sistema de proporção dele e o sistema auxiliar esse veículo aqui é a Mercedes-Benz bem legal né bom pessoal espero que vocês tenham gostado aqui da apresentação desses dois veículos que estão aqui na feira em exposição que aqui é o e-millenio um dos lançamentos mais recentes da Caio e aqui o milênio 4 a quarta geração do milênio os dois veículos aqui estão em exposição aqui na feira esse daqui que é toquinho você pode ver que é toco esse aqui é um Mercedes-Benz O500U e esse outro aqui é Scania você pode ver que tem 15 metros de comprimento esse daqui é Scania K310 elétrico os dois aqui elétricos e é o futuro de São Paulo esse aqui é o futuro de São Paulo que em breve as empresas estarão adquirindo nessa carroceria aqui né já aqui a milênio 4 não é mais fabricado então vai ser aqui no e-millenio milênio 5 quinta geração eu espero que vocês tenham gostado aqui da apresentação não se esqueça de curtir o vídeo compartilhar com seus amigos se inscrever no canal ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e galera muito obrigado continue assistindo aí que em breve tem mais vídeos valeu e até a próxima tchau